Oi, galera! O Manual de Sobrevivência tá de volta! Isso tá entediado, esse vídeo é pra ti! Vem com a gente conhecer algumas atividades de lazer no campus! Tá vendo esse gramado enorme atrás de mim? Essa é a nossa primeira dica! O Bosque da UFSM é uma das principais áreas verdes da cidade. Esse espaço recebe pessoas todos os dias, principalmente nos finais de semana. Aqui é um ótimo lugar pra ti que quer praticar esportes, comer uma bergamota, tomar um mate ou até mesmo lagartear no sol. Na frente do bosque fica outro queridinho da UFSM, o Planetário. Ele faz parte da Rota Cultural da Universidade, que é um percurso pelos principais pontos da instituição. Pra conhecer a Rota Completa, acessa o Instagram da Pró-Reitoria de Extensão. O objetivo desse espaço é espalhar conhecimento científico. Mas se engana quem pensa que por aqui só se fala de astronomia. Além de descobrir mais do nosso universo, tu também pode conhecer algumas tecnologias, invenções importantes pra humanidade e também história geral. O local tá disponível pra todos que quiserem conhecer, inclusive excursões escolares, por meio de agendamento. O Planetário da UFSM foi o primeiro do Estado. Quem criou o conceito do prédio foi o arquiteto Oscar Niemeyer, lá em 1960. Com isso já dá pra ver porque ele é tão icônico por aqui, né? E por falar em atividades que acontecem por aqui, a próxima dica é a Polifeira do Agricultor. Muitos servidores e estudantes passam por aqui, seja pra comprar um pastel, um suco ou até mesmo alimentos fresquinhos. Essa é uma ótima dica pra quem quer incentivar o comércio local, já que os produtos são feitos e vendidos pelos próprios agricultores. A feira acontece no Largo do Planetário às quintas de tarde e em eventos como o Vivo Campos no domingo. Também é possível prestigiar às terças de manhã na Avenida Roraima. Prepara a tua bicicleta, que essa dica é um pouco afastada dos prédios do campus. A gente está no Jardim Botânico da Universidade. Com a entrada gratuita, essa atração fica disponível de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco da tarde. Ah, e no domingo o Jardim também abre, mas só de tarde. Aqui tu vai encontrar mais de 19 mil espécies de plantas e também oficinas promovidas pela equipe do Jardim. Ah, e o teu pet é bem-vindo no passeio, mas não esquece da guia, hein? Então pega teu mate e vem conferir essa área linda do campus. A próxima dica é o acervo artístico da UFSM, localizado aqui no prédio da Biblioteca Central. Nele tu encontra uma das maiores coleções de artes visuais do interior gaúcho. São artistas estrangeiros e brasileiros. O espaço fica aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. Outro lugar bacana para conhecer é o Centro de Convenções da UFSM, que tem uma programação bem variada, desde espetáculos culturais, como o da Orquestra Sinfônica da cidade, a eventos acadêmicos e formaturas de curso. Depois de dois anos fechados, o CC reabre em 2022. No retorno, os eventos ficarão registrados na agenda do site. E a nossa última dica é o Vivo Campus, evento promovido pela Universidade que conta com diversas atrações. Esse é um ótimo rolê para quem curte fazer um piquenique, ouvir música boa e dar uma descansada no domingo à tarde. Para saber quando o próximo Vivo Campus vai acontecer, basta acompanhar as redes sociais da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Valeu por acompanhar a gente nesse passeio. O Manaus de Sobrevivência está chegando ao final. E agora já tem várias dicas de lazer. E a gente vai ficando por aqui, tomando o nosso mate e curtindo essa tarde de domingo. Até mais! A bomba não está parando. Vai estar a bomba girando o vídeo. Podemos ir? Amém! E vamos. glaub, é atrever gonna. Até mesmo. É isso aí, a de Parkinson Tchau. E fica, muita coisa maiorinha,